Rafael Azevedo, primeira medalha da história dessa nova federação do Tocantins. Como é que é isso pra vocês? É muito gratificante, estamos retornando às competições nacionais com a nova federação, depois de um longo processo ausente das competições. Estamos muito felizes em estar voltando, participando e já ter o resultado expressivo na primeira competição. Esse trabalho que vocês estão fazendo, já de cara, tem uma medalha aqui em Joinville. Dá uma sensação de que vocês estão no caminho certo, onde é que vocês podem realmente chegar na federação? Justamente, a sensação estamos no caminho certo, o trabalho está fluindo, graças ao apoio de pais de atleta, ex-atletas voltando a competir, a CBTM também nos ajudando bastante. Então assim, dá uma esperança que estamos no caminho certo e conquistar mais resultados a longo prazo.